Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo da nova série do canal o Rumo à Fluência Então, com essa série eu tenho o objetivo de mostrar pra vocês um passo a passo de como que vocês podem começar a aprender um idioma do zero e chegar até a fluência e pra mim fazer isso eu vou me basear no meu próprio aprendizado porque o que acontece é que há exatamente 20 dias eu comecei a aprender um novo idioma o alemão e aí eu percebi que essa seria a oportunidade perfeita pra me mostrar pra vocês como que o aprendizado de um idioma funciona na prática durante todos os níveis de aprendizado Então, eu já tenho uma certa experiência aprendendo idiomas então eu já aprendi antes do alemão o inglês, russo e turco na verdade, pra ser sincero o turco é um idioma que eu ainda estou estudando toda semana eu ainda faço aulas de conversação porque é um idioma que não faz parte do meu dia-a-dia como o inglês e o russo o inglês, obviamente, a gente usa hoje em dia pra fazer quase tudo no nosso dia-a-dia e o russo não é um problema pra mim porque eu moro na Rússia há quase dois anos então, tanto o inglês quanto o russo são idiomas que eu consigo utilizar com frequência no meu dia-a-dia já o turco eu não consigo então por isso que eu ainda faço aulas de conversação principalmente pra não esquecer o que eu já aprendi mas também pra tentar evoluir aos poucos e sempre chegar a um nível melhor e aí agora eu estou estudando o meu quarto idioma que é o alemão então, depois de aprender todos esses idiomas o que acontece é que aprender alemão não é um desafio pra mim é óbvio que eu vou ter que estudar por muito tempo vai levar muito tempo pra mim aprender alemão e eu vou precisar de muita dedicação mas não é um desafio no sentido de que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer pra aprender alemão eu sei exatamente quais são as técnicas que eu tenho que utilizar pra passar por qualquer dificuldade que eu possa ter e agora com o Rumo à Fluência eu vou poder mostrar pra vocês exatamente como que eu vou passar por cada uma dessas dificuldades e eu sinceramente espero que isso possa ajudar todos vocês que estão me assistindo porque como eu vou mostrar todos os níveis do meu aprendizado do zero à fluência eu espero que isso possa em algum momento mostrar como que você pode passar pelo nível que você se encontra seja você um aluno mais iniciante ou um aluno mais avançado eu espero que as técnicas as estratégias que eu vou mostrar pra vocês aqui possam ajudar todos vocês ok? então, eu vou tentar estruturar todos os vídeos da seguinte maneira eu vou começar com a parte mais técnica que é o que interessa pra maioria das pessoas eu vou falar sobre o estudo em si e aí, no final de cada vídeo eu vou falar com vocês um pouco sobre o meu próprio aprendizado sobre quanto tempo que eu tô estudando exatamente como que eu tô estudando e também sobre o progresso que eu tô tendo ok? mas eu vou deixar sempre essa parte pro final porque eu sei que isso não interessa pra todo mundo então, e dito isso a gente já pode passar pro assunto desse vídeo então, como esse é o primeiro vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês quais que são os primeiros passos que vocês devem dar pra começar a aprender um idioma e o objetivo desse vídeo é responder a seguinte pergunta quais que são as coisas que um aluno iniciante tem que fazer pra começar a aprender um idioma ou talvez qual que deve ser o foco de um aluno iniciante e pra começar a resposta dessa pergunta eu quero primeiro explicar pra vocês a diferença entre atividades passivas e atividades ativas quando nós estamos falando de um idioma porque isso vai ser fundamental pra gente entender qual que deve ser o nosso foco então, o que acontece é que o nome ele já é bem explicativo né? quando você tá falando de uma atividade ativa é uma atividade em que acontece somente se você colocar o teu esforço essa atividade depende de você ou você coloca o teu esforço o teu foco nela ou ela não acontece agora quando nós estamos falando de uma atividade passiva é uma atividade que acontece meio que automaticamente não necessariamente ela depende de você você não necessariamente precisa colocar o teu foco nela então quando nós estamos falando de idioma nós conseguimos achar facilmente exemplos que se encaixam muito bem aqui que seriam a fala e a escuta né? o famoso listening and speaking então a fala obviamente é uma atividade ativa porque você percebe que se eu formar uma frase de cinco palavras eu vou ter que saber todas essas palavras primeiro de tudo eu vou ter que lembrar delas eu vou ter que saber como pronunciar cada uma delas eu vou ter que saber como encaixar elas em uma frase eu vou ter que saber a gramática da frase consciente ou inconscientemente é algo que eu vou ter que saber então você percebe que você tem que saber tudo pra você poder formar aquela frase enquanto quando você escuta uma frase de cinco palavras você não precisa saber tanto assim muitas vezes você não sabe todas as palavras mas ainda assim você entende muitas vezes você não saberia como pronunciar aquelas palavras corretamente e você entende e até mesmo quando nós estamos falando da nossa língua nativa a gente consegue entender muito bem como que a escuta é muito passiva porque por exemplo alguém fala alguma coisa pra você e você entende aquilo automaticamente literalmente sem nenhum esforço a pessoa fala e você querendo ou não você muitas vezes entende o que a pessoa está falando a não ser que seja um assunto mais difícil é claro mas no geral você não precisa de nenhum esforço pra parte da escuta então quando você vai aprender um idioma eu acredito que você tem que desenvolver essas duas habilidades tanto as habilidades ativas quanto passiva e eu particularmente quando eu estou começando a minha jornada eu sempre gosto de focar na parte ativa eu sempre gosto de focar na parte da fala até mesmo da escrita e eu acabo deixando a parte do listening da escuta e até mesmo a leitura um pouco de lado então por que eu faço isso? eu faço isso porque eu acredito que pelo fato de uma atividade ativa requerer muito mais do meu esforço muito mais da minha atenção eu vou conseguir aprender mais rapidamente com ela por exemplo aquele mesmo exemplo das cinco palavras se eu vou formar uma frase com cinco palavras em alemão eu vou ter que saber tudo sobre essa frase eu vou ter que saber as palavras eu vou ter que saber como pronunciar elas eu vou ter que saber a gramática da frase eu vou ter que saber tudo o que é necessário para eu conseguir me expressar corretamente com aquelas cinco palavras já quando eu escuto uma frase de cinco palavras em alemão eu muitas vezes não preciso saber a gramática por trás daquela frase ou seja eu vou entender ela mas eu não saberia como formar ela eu às vezes vou entender às vezes duas ou três palavras e pelo contexto vou conseguir entender a frase então eu não preciso de todo o conhecimento sem falar que quando eu estou praticando a minha fala por uma hora por exemplo todo o meu foco está naquela atividade agora se eu for escutar um áudio em alemão por uma hora é bem provável que em alguns momentos eu vou estar pensando sobre outra coisa em alguns momentos o meu foco não vai estar tudo lá então eu acredito que isso é bem óbvio e é por isso que eu prefiro focar no desenvolvimento das minhas habilidades ativas no começo só que eu não estou dizendo para vocês que eu não vou focar no desenvolvimento do meu listening no decorrer do meu aprendizado muito pelo contrário nos próximos meses vocês vão me ver muito falando sobre o desenvolvimento do listening isso é realmente somente no começo a minha estratégia porque assim eu acredito que as habilidades em um idioma se desenvolvem separadamente por exemplo se você se tornar capaz de falar tudo em um idioma no meu caso em alemão isso não significa que eu vou ser capaz de entender alemão se eu não praticar o meu listening e se eu me tornar capaz de entender tudo que uma pessoa fala em alemão isso não significa que eu vou ser capaz de falar em alemão se eu não praticar a minha fala então eu acredito que essas habilidades se desenvolvem separadamente só que é óbvio que se eu for capaz de falar tudo em alemão eu vou ter muita mais facilidade para desenvolver o meu listening do que uma pessoa que não consegue falar nada uma pessoa que não sabe nada e é óbvio que se eu for capaz de entender tudo em alemão mesmo que eu não for capaz de falar nada vai ser mais fácil para mim desenvolver a minha fala do que uma pessoa que não tem nada de conhecimento em alemão faz sentido? então as habilidades se desenvolvem separadamente mas uma cria uma base para a outra e como eu acredito que pelo fato de eu ter toda a minha atenção todo o meu foco no desenvolvimento da fala eu vou conseguir desenvolver essa habilidade mais rápida do que o listening então essa habilidade vai me dar uma base para mim conseguir desenvolver o meu listening mais rapidamente faz sentido? então eu espero que tudo isso tenha ficado claro mas se vocês tiverem qualquer dúvida é só vocês deixarem nos comentários que eu posso tentar explicar para vocês de uma maneira melhor e se várias pessoas tiverem dúvidas talvez no próximo vídeo eu possa tentar falar mais em detalhes sobre isso ok? só que aqui você deve estar percebendo uma coisa que o que eu estou sugerindo é o oposto do que a maioria dos professores sugerem porque a maioria das pessoas falam que você deve aprender um segundo idioma da mesma maneira em que você aprende o primeiro ou seja se o teu idioma é o português você deve aprender inglês, russo qualquer idioma da mesma maneira que você aprende português o famoso método natural só que embora na teoria isso soe muito legal na prática é um pouco diferente porque se você parar para pensar quanto tempo uma criança leva para aprender um idioma uma criança vai levar ali 5 anos para conseguir se virar naquele idioma uns 10 anos para falar ele fluentemente e uns 15 anos para conseguir falar sobre algo complexo naquele idioma então você vê que leva muito tempo e eu não estou disposto a estudar alemão por 5, 10 ou 15 anos então eu não posso pegar isso como base e aí você deve pensar ah tá mas a criança não está simplesmente aprendendo um idioma a criança está aprendendo a pensar a criança está se desenvolvendo como um todo então eu acredito que isso reforça ainda mais o meu ponto porque o contexto de uma criança realmente é completamente diferente do nosso contexto uma criança não tem outro idioma na cabeça dela para ela ficar pensando naquele idioma uma criança é exposta somente em um idioma ela é exposta por horas e horas nesse idioma ela comete muitos e muitos erros até ela conseguir aprender a falar e ela leva muito tempo para desenvolver esse idioma então é um contexto completamente diferente em que nós adultos não se encaixamos então realmente eu acredito que não faz muito sentido embora em um primeiro momento pareça muito lógico porque você deve aprender um idioma da mesma maneira que uma criança aprende eu acredito que na prática isso não funciona desse jeito e uma vez que você começa a pegar mais experiência você vai perceber isso ok? então mas isso é claro é a minha opinião se você achar que isso não se aplica para você se você não concordar você pode estudar da maneira que você achar melhor mas enfim como eu falei eu foco agora no começo eu gosto de focar na parte do desenvolvimento das habilidades ativas e basicamente o que eu estou fazendo nesse momento é focar no desenvolvimento da minha fala e eu gosto de dividir isso em três categorias então o que eu estou tentando fazer agora é aumentar o meu vocabulário porque eu acredito que o vocabulário é muito importante no idioma eu estou tentando aprender a gramática a parte das regras do alemão porque é muito complicado especificamente para o alemão é muito complicado e a parte da pronúncia também então deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre cada um desses tópicos então quando eu estou aprendendo o vocabulário o que eu tento fazer é aprender o vocabulário que se encaixa exatamente no meu dia a dia por exemplo eu não vou aprender vocabulário relacionado a medicina por exemplo ou a arquitetura ou a qualquer outro assunto que não faça parte do meu dia a dia porque embora no futuro esse vocabulário vai ser importante para mim no momento o que eu preciso é aquelas palavras em que eu vou utilizar o tempo todo então é esse o vocabulário que eu tento aprender e como que eu faço eu faço isso na verdade esse vocabulário ele aparece para mim de uma maneira muito automática porque eu uso a técnica do self-talk que eu já falei com vocês algumas vezes aqui no canal então quando eu estou utilizando o self-talk basicamente eu estou falando sozinho sobre coisas do meu dia a dia então por exemplo eu vou descrever pessoas que eu conheço os meus parentes eu vou falar sobre o que eu normalmente faço sobre o que eu gosto de fazer sobre o que eu fiz ontem sobre o que eu vou fazer amanhã sobre essas coisas simples e você percebe que quando eu estou falando sobre isso eu vou precisar exatamente das palavras que eu uso no meu dia a dia então aí eu vou aprendendo essas palavras e como eu executo o self-talk por várias vezes eu aplico muito a parte da repetição eu consigo aprender todas essas palavras eu consigo memorizar todas elas facilmente ok então e aí para me informar essas frases obviamente eu vou precisar das regras dela então não importa qual idioma que você for falar você vai precisar da gramática dele você pode aprender essa gramática consciente ou inconscientemente mas você vai precisar dela eu particularmente eu gosto muito de aprender as regras porque eu acho que isso é muito fácil tá eu acredito que é muito rápido para você aprender algumas regrinhas e você colocá-la em prática só que hoje em dia as pessoas criaram um preconceito muito grande a respeito da gramática só que isso aconteceu porque eu acredito que por muito tempo as pessoas foram ensinadas de uma maneira em que elas simplesmente memorizavam regras mas elas não sabiam como utilizar essa regra então isso não pode acontecer no teu aprendizado então quando eu estou aprendendo um idioma eu aprendo exatamente a regra que eu preciso e eu aplico essa regra então por exemplo se eu vou falar sobre algo que eu fiz ontem é óbvio que eu vou ter que aprender o passado em alemão e se você quiser fazer isso em inglês você vai ter que aprender o passado em inglês então é muito fácil você ir lá e aprender algumas poucas regras sobre o passado e aplicar nas tuas frases e você tem que sempre aprender dessa maneira você tem que aprender regras que você sabe como utilizar no teu dia a dia não simplesmente informação que você memoriza e você não sabe para que serve faz sentido? então sempre tente aprender as regras e aprenda como que você vai aplicar elas e aprenda exatamente as regras que você precisa para formar as frases que fazem parte do teu dia a dia ok? é claro que no teu caso se você estiver aprendendo inglês a tua tarefa vai ser muito mais fácil do que a minha porque do português para o inglês muitas vezes você só vai traduzir uma frase palavra por palavra e ela vai estar correta só que isso não vai acontecer sempre então em algumas situações eu acho que vale a pena você aprender essas regras ok? e aí a última parte seria a parte da pronúncia e isso eu acredito que vale muito a pena vocês prestarem atenção agora porque isso faz toda a diferença porque o que acontece é que se você for comparar por exemplo o português e o alemão ou o português e o inglês você vai ter uma pronúncia muito diferente e você vai ter sons nessa língua principalmente a parte dos sons em que você vai ter que aprender e não faz diferença se você vai aprender no começo ou no final o esforço que você vai ter que colocar ali vai ser o mesmo na grande maioria das vezes vai ser difícil por exemplo você vai aprender o som do TH em inglês para você falar palavras como thank you ou this that vai ser difícil você desenvolver o som do TH só que entenda que vai ser difícil seja no começo ou no final o momento em que você for fazer isso você vai sentir dificuldade e agora por que vale a pena você fazer isso no começo porque quando você for fazer isso no final você vai passar pela mesma dificuldade só que agora você vai ter outro problema porque quando você for aprender no final você vai aprender esse som só que você vai ter praticado durante toda a tua jornada naquele idioma da maneira errada e é por isso que muitas pessoas aprendem como pronunciar os sons da maneira correta chegam em um momento do aprendizado delas e elas aprendem como falar thank you ou this that mas aí o que acontece é que na prática elas falam thank you this that porque elas estão acostumadas a falar dessa maneira então eu realmente aconselho vocês a colocarem o foco na pronúncia do inglês exatamente agora seja você um aluno iniciante um aluno intermediário ou até mesmo um aluno avançado mas o quanto antes você focar na parte da pronúncia vai ser melhor é claro que se você for uma pessoa que não liga para a pronúncia talvez isso não faça diferença as pessoas vão te entender se você falar thank you this ou that elas vão entender mas é muito legal você ter uma pronúncia muito bom pelo menos eu quero chegar a um nível em alemão em que eu não vou falar como um falante nativo mas eu vou soar bem a pessoa vai me ouvir e vai entender o que eu vou falar e eu sei que fazendo dessa maneira estudando no começo eu estou tornando a minha jornada muito mais fácil porque é uma preocupação que eu tenho agora que eu não vou ter que ter no futuro no futuro vai estar automático para mim falar corretamente ok e eu acredito que seria isso a respeito do estudo esses seriam os tópicos que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo então a gente tem primeiro qual que vai ser o meu foco que vai ser as habilidades ativas e o porquê que eu vou fazer isso eu acredito que essa é uma parte muito importante porque a maioria das pessoas acham que elas devem sair focando no listening logo no início então eu acho que o listening deve ser um foco muito grande no aprendizado mas na hora correta no começo eu acredito que o desenvolvimento da fala de uma habilidade ativa vai ser mais produtivo então é muito importante desenvolver a parte do vocabulário o vocabulário que nós utilizamos no nosso dia a dia muito importante desenvolver a habilidade de formar frases em inglês e também de praticar pronúncia então três pontos que são sem dúvida nenhuma o meu foco agora no começo ok pessoal então se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer ponto que eu falei aqui nesse vídeo por favor deixem nos comentários que eu vou com certeza tentar esclarecer as dúvidas de vocês da melhor maneira possível se for uma dúvida complexa eu posso até falar sobre ela no próximo vídeo ou fazer um vídeo especial para falar sobre isso ok e aí agora eu acredito que valeria a pena eu atualizar vocês um pouco ou informar vocês pela primeira vez sobre como que está indo o meu aprendizado com o alemão então obviamente eu não vou ter muito o que falar com vocês sobre os resultados porque eu estou estudando for somente 20 dias mas eu estou gostando muito da minha estratégia eu estou achando que eu estou aprendendo muitas palavras e não está sendo difícil para mim memorizar o vocabulário que eu preciso então como eu falei eu estou usando a estratégia do self-talk eu tento sempre descrever coisas no meu dia a dia e aí com isso eu vou aprendendo as palavras e para mim memorizar as palavras eu estou fazendo algo muito importante que é revisando elas várias vezes no meu dia então o que eu faço é acordar de manhã e todo dia eu reviso em torno de 10 a 20 minutos palavras novas eu estou fazendo isso com flashcards aí depois normalmente logo depois da minha revisão eu faço um intervalo e aí depois eu estudo que é onde eu pratico a minha fala a minha pronúncia normalmente por 40 minutos às vezes um pouquinho menos mas normalmente 40 minutos a uma hora às vezes um pouco mais de uma hora também e aí o que acontece é que então eu acordo de manhã e eu reviso o meu vocabulário depois eu estudo quando eu estou estudando eu estou revisando o meu vocabulário novamente porque eu estou estudando e aí o que eu faço é de noite revisar o vocabulário novamente só que agora um pouco menos normalmente 5 a 10 minutinhos e normalmente as palavras novas que eu aprendi naquele mesmo dia faz sentido? então eu estou colocando um foco muito grande no vocabulário e essa é a estratégia que eu estou utilizando então eu estou revisando várias vezes no meu dia às vezes é difícil e vai ser difícil para vocês também mas tentem pensar da seguinte maneira vale muito a pena muitas vezes você perder 5 ou 10 minutinhos de sono você ir dormir às vezes um pouquinho mais tarde mas para você memorizar aquelas palavras realmente faz a diferença você vai perceber que no outro dia de manhã quando você for revisar vai estar fácil você vai lembrar daquelas palavras muitas vezes eu aprendo algumas palavras de manhã aí eu vou revisar de noite e está difícil lembrar delas mas aí no outro dia já está fácil então eu tenho certeza que se eu não revisasse de noite no outro dia seria ainda mais difícil faz sentido? então eu acho que essa revisão constante é muito importante porque você não dá tempo para o teu cérebro esquecer ok? e aí a respeito da formação de frases então eu estou fazendo isso conforme eu vou utilizando o self-talk eu preciso formar frases e aí eu vou aprendendo a parte da gramática que eu preciso tenho que confessar que para o alemão é muito complicado mas vocês não vão ter que se preocupar com isso com o inglês então duas coisas que é muito complicado no alemão é a ordem das palavras e a parte dos artigos principalmente os artigos porque é algo meio que novo para mim no inglês nós temos os artigos the, a, and, and mas eles são um pouco fáceis você tem só três artigos e daí em português nós temos artigos também mas é a minha língua nativa não conta já em russo e turco nós não temos artigos então é algo novo para mim e os artigos em alemão são muito complicados por causa dos casos então a gente tem três gêneros cada gênero vai ter o seu próprio artigo e aí a gente vai ter os casos que também é um conceito novo para pessoas que estão aprendendo inglês agora falando de português mas os casos não são novos para mim por causa do russo no russo nós temos muitos casos e eles são até um pouco mais difíceis que no alemão só que aí especificamente para os artigos está um pouco complicado porque aí se a palavra vai depender da função de uma palavra em uma frase vai depender do artigo que ela tem então por exemplo se uma frase o objeto da frase vai ser um artigo mas se for o sujeito vai ser outro artigo aí se for o objeto direto vai ser um artigo se for o indireto vai ser outro artigo algo nesse sentido então algo muito complicado talvez a parte mais complicada até o momento mas eu acredito que eu vou conseguir superar sem dúvida nenhuma hoje depois de 20 dias é muito mais fácil do que quando eu comecei e daí a parte da ordem das palavras é bem dificinho também mas aqui já não é algo completamente novo pra mim porque tem muitas situações em alemão em que a gente tem que colocar por exemplo todos os verbos no final só que em turco é sempre dessa maneira então eu já estou um pouco acostumado com isso aí tem outra situação em que por exemplo quando você tem o adverbio você tem que colocar o verbo antes do sujeito mas isso não é algo novo pra mim porque eu já estudei norueguês por um bom tempo então no norueguês é exatamente dessa maneira então algo que eu também já estou acostumado eu não incluí o norueguês na lista de idiomas que eu falo porque eu não tenho fluência em norueguês eu simplesmente estudei por vários meses uns quatro ou cinco meses mas aí eu acabei fazendo uma pausa e não voltei a estudar mas é algo que eu estou acostumado então é algo um pouco desafiador porque não é algo que eu tenho tanta prática assim mas não tanto quanto os artigos ok e aí a respeito da pronúncia realmente é algo bem complicado mas não tanto agora quanto no começo sabe quando eu comecei no alemão vinte dias atrás tinha palavras que eu realmente não conseguia pronunciar quando você pega uma palavra simples como por exemplo o falar do português speak do inglês em alemão seria algo como sprechen então se você fala alemão e ficou um pouco errado não me julgo porque eu ainda estou aprendendo mas numa simples palavra como você tem vários sons que são completamente novos por exemplo aqui no início você tem esse x que não é o x do português por exemplo ele é mais forte algo novo aí você tem esse r que também é novo é meio que na garganta e o último não é bem um s ele é mais no final fica então todos os sons muito difíceis em uma palavra só sabe mas eu já estou bem contente porque agora eu por exemplo consigo pronunciar essa palavra por exemplo talvez não perfeitamente mas eu já consigo pronunciar e a maioria dos sons já não são mais tão difíceis mas nos primeiros dias realmente foi algo muito desafiador ok e aí é claro algumas vezes eu quero falar uma frase longa que eu sei as palavras eu sei as regras sabe eu sei exatamente como formar as frases mas a língua não deixa você pronunciar você não consegue pronunciar então eu estou tendo um pouquinho de dificuldade com isso mas como eu falei estou conseguindo superar todas elas ok aí outra coisa que tem me ajudado muito na minha jornada é o fato de a minha esposa ser professora de alemão então na verdade a minha esposa é professora de inglês alemão e a falante nativa de russo então é claro que no meu caso às vezes fica fácil para mim poder tirar as dúvidas para eu conseguir aprender um idioma só que nem sempre né por exemplo a minha esposa infelizmente não fala turco então para aprender turco até inclusive nesse momento eu tenho que pagar por aulas então esse é um investimento que quando é necessário eu faço e eu acho que vale muito a pena só que se você não tem condições de fazer esse investimento não se preocupe porque eu acredito que você não vai ter nenhum problema para aprender inglês estudando sozinho especialmente porque inglês é uma língua muito simples e tem muito conteúdo gratuito na internet para você aprender inglês conteúdo que você não acha para outros idiomas então por exemplo aqui no meu canal você vai achar várias aulas de inglês eu já fiz mais de 100 aulas aqui eu estou te mostrando passo a passo para você poder estudar inglês e você vai achar outros canais com conteúdo muito bom também então eu acredito que não vai ser um problema para você só que é claro para aquelas pessoas que tem condições de fazer um investimento desses é algo que vai fazer toda a diferença né quando você tem um professor você não precisa estar pesquisando em livros ou em aulas você simplesmente vai lá e pede para o professor o professor responde a tua dúvida te corrige isso faz toda a diferença no aprendizado então é realmente um investimento né hoje em dia a gente já está acostumado com isso por exemplo você vai para a faculdade na maioria das vezes você vai ter que pagar e vai ter que pagar muito muito mais do que você pagaria por aulas de inglês né é muito comum uma pessoa fazer uma faculdade de engenharia medicina e às vezes pagar centenas de milhares de reais até o final do curso e por que a pessoa faz isso a pessoa faz isso porque ela estuda e isso traz oportunidades para ela com o inglês não é diferente você aprende o inglês e isso te traz muitas oportunidades então na minha opinião é algo que vale muito a pena e eu não estou dizendo isso porque eu sou professor de inglês na verdade já faz muito tempo que a minha agenda está lotada e eu não ofereço aulas aqui nos vídeos então eu estou falando isso porque realmente para aquelas pessoas que tem condições um professor faz toda a diferença ok então pessoal eu acredito que seria isso esse vídeo já está ficando bem longo eu espero que eu tenha esclarecido tudo bem certinho para vocês então eu espero que eu tenha explicado como que vocês devem começar a estudar inglês de uma maneira que faça sentido e também aqui eu espero que vocês tenham entendido exatamente como que eu estou indo na minha jornada no aprendizado do alemão aqui no final eu vou tentar deixar uma tabela para vocês especificando exatamente o tempo que eu estou estudando por dia eu estou anotando como eu resolvi fazer isso para mostrar para vocês então todo dia eu estudo e eu anoto quanto tempo eu estudo e também a maneira que eu estou estudando o que eu estou estudando então eu vou deixar essa tabela para vocês poderem acompanhar e ver bem certinho como que está sendo a minha jornada para vocês verem que embora eu fale que é fácil aprender um idioma é fácil no sentido que se você tiver paciência você estudar todos os dias e você souber como estudar você não vai ter nenhum problema e depois de alguns meses você vai estar conseguindo falar esse idioma mas não é fácil no sentido de que você vai conseguir aprender inglês simplesmente escutando áudios praticando listening ou até mesmo aprender inglês ou qualquer outro idioma em poucos meses quando eu digo que é fácil não é nesse sentido então vocês tem que saber como estudar vocês tem que estudar a quantidade correta e vocês tem que ter paciência e eu espero que durante essa série de Rumo à Fluência eu possa mostrar para vocês exatamente como que é essa jornada na prática ok então pessoal mais uma vez se vocês tiverem qualquer dúvida deixem nos comentários eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês da melhor maneira possível se vocês gostaram desse vídeo deixa aquele like me motiva muito continuar com esse trabalho aqui no YouTube se vocês forem novos aqui no canal não se esqueçam de se inscrever para vocês poderem acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui e vejo vocês na próxima aula see you guys e vejo vocês